Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 17 e hoje falamos sobre o filósofo norte-americano Cornel West. Esse é o último episódio da temporada 2015, mas vamos fazer uma pausa de fim de ano e vamos voltar no dia 25 de janeiro com um novo episódio. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com as coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Cornel West. Hoje nós estamos aqui só eu e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o filósofo Cornel West. Queria perguntar aí para você, Marcos, quem que é o Cornel West? O Cornel West é uma figura muito importante no cenário cultural americano, uma figura da esquerda. Ele é tão um filósofo de esquerda, ele é um filósofo negro talvez o mais representativo, né? O mais próximo dele seria o Molef Assante, mas eu acho que ele tem uma abrangência maior. Tanto que o intelectual de direita tem que fazer um livro dos 100 professores mais perigosos da academia americana. Aqueles professores que doutrinavam para a esquerda, né? Os doutrinadores de esquerda, os ideólogos. Aí eu fui lá para ver o que ele falava do Cornel West. Não tinha o nome do Cornel West entre os 100 personalidades. Tinha um capítulo especial, separado. O único que mereceu tratamento diferenciado, separado entre esses perigosos intelectuais de esquerda, né? Então, o Cornel West é um filósofo, um teólogo, apesar dessa descrição dele como um cara que é controverso, com certeza. Mas ele trabalhou nas principais universidades americanas, trabalhou em Princeton, trabalhou em Harvard. Então, tem toda a qualificação necessária para ser conhecido no debate como uma figura relevante, séria, né? Mas, na medida que ele se torna um intelectual público, mais e mais ele vai ser criticado pela academia, né? Então, ele é uma figura que é difícil qualificá-lo, né? É difícil você ter posições em relação a ele que não sejam amar e odiar, né? Mas o que ele tem de tão perigoso? Ah, eu acho que o que ele tem de tão perigoso, primeiro, a questão dele... Ele é um intelectual negro que corporifica a personalidade, ele traz nas marcas de expressão, no jeito de falar, essa dimensão de uma cultura negra. Ele não abre mão disso, né? Então, toda vez que você vê o Cornel West falando, você vê no gestual dele muito daquilo que você veria numa igreja, até porque ele tem a formação teológica, né? Como se fosse um pastor pregando, né? Em todo o gestual. Mas, a parte disso, o Cornel West é um cara muito inteligente, né? Então, o Cornel West, desde muito pequeno, ele foi considerado já um superdotado. E teve todo um caminho especial de educação em que ele sempre ganhou os melhores prêmios. Quando ele terminou o ensino básico, ele ganhou um prêmio de melhor, a medalha de mérito dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Então, essa capacidade dele é inegável, né? E você ter um grande intelectual que não abre mão das causas sociais e que não abre mão da personalidade de se afirmar negro e ter essa perspectiva diferenciada politicamente, eu acho que isso é, por si só, perigoso em relação ao estabelecimento, né? Um estabelecimento acadêmico. Mesmo se no Brasil a gente tem só 2% dos professores negros, nos Estados Unidos o quadro não é tão diferente. A hegemonia ainda é do branqueamento e de padrões eurocêntricos, né? De pensamento. Quais são os principais componentes do pensamento dele? Como é que é estruturado? Sobre o que ele fala? O Cornel West, ele não é só filósofo. Ele é teólogo. Ele não separa essas duas coisas porque, pra ele, a formação dele dentro do... A formação cultural dele tem muito da comunidade negra. E na comunidade negra norte-americana, a igreja é um fator muito importante na formação cultural. Dentro do pensamento dele, ele destaca alguns elementos que seriam primordiais dentro da concepção dele de filosofia. O Cornel West, realmente, ele destaca 3 elementos do pensamento dele. Se você compreender esses 3 elementos básicos, você vai entender bastante do pensamento dele. O primeiro elemento é um compromisso socrático. Então, ele quer retomar a figura de Sócrates no sentido de manter o questionamento constante na busca da verdade. Manter a capacidade de dizer a verdade, de falar francamente sobre os assuntos, de debater isso publicamente. Então, esse compromisso socrático é uma busca de integridade moral, uma busca de autocriação, de buscar conhecer a si mesmo. E esse é o primeiro elemento da filosofia do Cornel West, vamos dizer, da perspectiva do Cornel West. Além do compromisso socrático, o Cornel West fala de uma perspectiva profética. Aí você já vê aí, nessa ideia de perspectiva profética, um pouco da posição dele como teólogo. Ele não vai abrir mão da ideia de amor cristão, né? Ele não vai abrir mão da ideia de que você tem que superar as circunstâncias, ir para além das suas lealdades mais triviais e ter esse compromisso de transformar o mundo, né? Essa ideia de uma profecia, de trazer um sentido de futuro, é algo que o Cornel West não abre mão. Isso é muito interessante quando você pensa que a filosofia geralmente é negativa, né? Ela fica presa, muitas vezes, ao discurso negativo em que não há abertura para a transformação social, né? Você destaca muito as suas amarras, aquilo que te prende, e você não tem abertura para a transformação. Esse compromisso profético traz essa ideia de que você tem que buscar caminhos para que seja promovida uma transformação social. Aí é interessante levar em conta que o compromisso profético do Cornel West tem muito de uma perspectiva de teologia da libertação, né? Ele até teve no Brasil participando dos seminários da teologia da libertação. Então, a ideia de que Cristo, para ele, é um grande revolucionário social. Se você não trata, se você não está pensando nos pobres, em diminuir a pobreza do mundo, você não está sendo cristão. Então, a militância, no sentido de transformar a realidade, faz parte desse compromisso profético. Não é uma coisa de você simplesmente fazer sua celebração religiosa descontextualizada do mundo, não. O compromisso dele está em transformar esse mundo que a gente vive e trazer uma contribuição nesse sentido. Além dessa perspectiva profética, se soma ao compromisso socrático, você tem uma percepção, ele chama de percepção tragicômica. Esse terceiro elemento seria a capacidade de, mesmo sabendo que você não vai conseguir transformar o mundo, mesmo sabendo que tudo caminha, talvez, em uma direção negativa, você ter a capacidade de rir de si mesmo e de continuar seu trabalho. É como se você pensasse na tarefa de Sísipo na mitologia grega, que Sísipo foi condenado a rolar uma pedra eternamente até o topo de uma montanha. E toda vez que ele chega perto de conseguir isso, a pedra rola novamente para o início. E você perceber que essa tarefa contínua que ele tem que fazer, como uma punição, pode ser pensada de forma alegre. Você ri do infortúnio. Você não se render a esses problemas. Essa percepção tragicômica, o Cornel West exemplifica com a capacidade que a comunidade negra, que os negros tiveram e sempre tem, não é só nos Estados Unidos, de transformar o sofrimento em formas artísticas. Por exemplo, você pensar no jazz, no blues, no samba. Muito da dor e da opressão social é transformada em outra coisa. Tem um exemplo que ele dá, que eu acho bem interessante, que ele chegou em um velório e a dor que ele estava sentindo não seria possível passar em palavras. Aí, cantando, ele conseguiria fazer isso, né? Então, essa capacidade de não ser paralisado pela dor, não ser paralisado pelos problemas, né? Você falando da música, ele também já gravou o CD de hip-hop também, né? O Cornel West, quando ele fala dessa perspectiva profética, né? Isso leva ele a sair da academia. Ele acha que não faz sentido ficar preso à academia. Faz parte do projeto dele essa aproximação da juventude. Aproximar-se dos jovens e contribuir para que eles possam ter acesso a um tipo de questionamento, de conhecimento mais qualificado, né? Para o Cornel West, a transformação da música, ao passar do tempo, cria novas possibilidades de tradução da comunidade negra. Então, ele vê, por exemplo, o hip-hop como uma continuidade em relação ao jazz, em relação ao ritmo e blues, né? Então, o hip-hop é uma possibilidade de você também pensar o universo negro. Nos Estados Unidos isso é muito claro, no Brasil também, essa ligação entre o hip-hop e o universo negro, né? Então, ele se apropriou disso, né? Ele gravou um CD de hip-hop, fez as músicas dele junto com vários artistas de renome. O filho dele também é compositor de hip-hop, né? Teve uma participação no CD de Prince e outros nomes interessantes do cenário hip-hop. E esse CD dele acabou sendo uma espécie de heresia acadêmica, né? Como é que um professor de Harvard vai gravar um CD de hip-hop? O que ele queria com isso, né? Então, isso acabou sendo algo que trouxe problemas pra ele, né? E você sabe, assim, mais ou menos do que é o conteúdo das letras das músicas dele lá? Ou você não parou pra ver isso? Não, as letras também são proféticas, assim, né? Você tem várias letras dedicadas a George W. Bush, né? Criticando o fascismo que ele via dentro dos Estados Unidos, a ascensão de um imperialismo, né? Na intervenção do Iraque. O grande alvo, o grande inimigo dele nesse álbum talvez fosse o Bush, né? Mas o grande objetivo seria retomar, tentar reavivar valores democráticos, né? Tentar tocar os jovens e repensar valores democráticos. Em uma das canções, que não é bem uma canção, tem toda uma discussão sobre a palavra níger. Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 17 e hoje falamos sobre o filósofo norte-americano Cornel West. Esse é o último episódio da temporada 2015. Nós vamos fazer uma pausa de fim de ano e vamos voltar no dia 25 de janeiro com um novo episódio. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com as coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Cornel West. Hoje nós estamos aqui só eu e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o filósofo Cornel West. Queria perguntar aí para você, Marcos, quem que é o Cornel West? O Cornel West é uma figura muito importante dentro do cenário cultural americano. Uma figura da esquerda. Ele é tão um filósofo de esquerda. Ele é um filósofo negro, talvez o mais representativo. O mais próximo dele seria o Molef Assante, mas eu acho que ele tem uma abrangência maior. Tanto que o intelectual de direita tem que fazer um livro dos 100 professores mais perigosos da academia americana. Aqueles professores que doutrinavam para a esquerda, doutrinadores de esquerda, os ideólogos. Aí eu fui lá para ver o que ele falava do Cornel West. Não tinha o nome do Cornel West entre os 100 personalidades. Tinha um capítulo especial, separado. O único que mereceu tratamento diferenciado, separado entre esses perigosos intelectuais de esquerda. Então o Cornel West é um filósofo, um teólogo. Apesar dessa descrição dele como um cara que é controverso, com certeza. Mas ele trabalhou nas principais universidades americanas, trabalhou em Princeton, trabalhou em Harvard. Então tem toda a qualificação necessária para ser conhecido no debate como uma figura relevante, séria. Mas na medida que ele se torna um intelectual público, mais e mais ele vai ser criticado pela academia. Então ele é uma figura que é difícil qualificá-lo. É difícil você ter posições em relação a ele que não sejam amar e odiar. Mas o que ele tem de tão perigoso? Ah, eu acho que o que ele tem de tão perigoso, primeiro, a questão dele, ele é um negro. Ele é um intelectual negro que corporifica a personalidade. Ele traz nas marcas de expressão, no jeito de falar, essa dimensão de uma cultura negra. Ele não abre mão disso, né? Então toda vez que você vê o Cornel West falando, você vê no gestual dele muito daquilo que você veria numa igreja. Até porque ele tem a formação teológica, como se fosse um pastor pregando em todo o gestual. Mas, a parte disso, o Cornel West é um cara muito inteligente. Então o Cornel West, desde muito pequeno, ele foi considerado já um superdotado. E teve todo um caminho especial de educação em que ele sempre ganhou os melhores prêmios. Quando ele terminou o ensino básico, ele ganhou um prêmio de melhor, uma medalha de mérito dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Então essa capacidade dele é inegável, né? E você ter um grande intelectual que não abre mão das causas sociais e que não abre mão da personalidade de se afirmar negro e ter essa perspectiva diferenciada politicamente, eu acho que isso é por si só perigoso em relação ao estabelecimento, né? Um estabelecimento acadêmico. Mesmo se no Brasil a gente tem só 2% dos professores negros, nos Estados Unidos o quadro não é tão diferente. A hegemonia ainda é do branqueamento e de padrões eurocêntricos, né? De pensamento. Quais são os principais componentes do pensamento dele? Como é que é estruturado? Sobre o que ele fala? O Cornel West, ele não é só filósofo. Ele é teólogo. Ele não separa essas duas coisas porque, para ele, a formação cultural dele tem muito da comunidade negra. E na comunidade negra norte-americana, a igreja é um fator muito importante na formação cultural. Dentro do pensamento dele, ele destaca alguns elementos que seriam primordiais dentro da concepção dele de filosofia. O Cornel West, realmente, ele destaca 3 elementos do pensamento dele. Se você compreender esses 3 elementos básicos, você vai entender bastante do pensamento dele. O primeiro elemento é um compromisso socrático. Então, ele quer retomar a figura de Sócrates no sentido de manter o questionamento constante na busca da verdade. Manter a capacidade de dizer a verdade, de falar francamente sobre os assuntos, de debater isso publicamente. Então, esse compromisso socrático é uma busca de integridade moral, uma busca de autocriação, de buscar conhecer a si mesmo. E esse seria o primeiro elemento da filosofia do Cornel West, vamos dizer, da perspectiva do Cornel West. Além do compromisso socrático, o Cornel West fala de uma perspectiva profética. Aí você já vê, nessa ideia de perspectiva profética, um pouco da posição dele como teólogo. Ele não vai abrir mão da ideia de amor cristão. Ele não vai abrir mão da ideia de que você tem que superar as circunstâncias, ir para além das suas lealdades mais triviais e ter esse compromisso de transformar o mundo. Essa ideia de uma profecia, de trazer um sentido de futuro, é algo que o Cornel West não abre mão. Isso é muito interessante quando você pensa que a filosofia geralmente é negativa. Ela fica presa, muitas vezes, ao discurso negativo em que não há abertura para a transformação social. Você destaca muito as suas amarras, aquilo que te prende, e você não tem abertura para a transformação. Esse compromisso profético traz essa ideia de que você tem que buscar caminhos para que seja promovida uma transformação social. Aí é interessante levar em conta que o compromisso profético do Cornel West tem muito de uma perspectiva de teologia da libertação. Ele até teve no Brasil participando dos seminários da teologia da libertação. Então, a ideia de que Cristo, para ele, é um grande revolucionário social. Se você não está pensando nos pobres, em diminuir a pobreza do mundo, você não está sendo cristão. Então, a militância, no sentido de transformar a realidade, faz parte desse compromisso profético. Não é uma coisa de você simplesmente fazer sua celebração religiosa descontextualizada do mundo, não. O compromisso dele está em transformar esse mundo que a gente vive e trazer uma contribuição nesse sentido. Além dessa perspectiva profética, se soma ao compromisso socrático, você tem uma percepção, ele chama de percepção tragicômica. Esse terceiro elemento seria a capacidade de, mesmo sabendo que você não vai conseguir transformar o mundo, mesmo sabendo que tudo caminha, talvez, em uma direção negativa, você ter a capacidade de rir de si mesmo e de continuar seu trabalho. É como se você pensasse na tarefa de Sísifo na mitologia grega, que Sísifo foi condenado a rolar uma pedra eternamente até o topo de uma montanha, e toda vez que ele chega perto de conseguir isso, a pedra rola novamente para o início. E você perceber que essa tarefa contínua que ele tem que fazer, como uma punição, pode ser pensada de forma alegre. Você rir do infortúnio, você não se render a esses problemas. Essa percepção tragicômica, o Cornel West exemplifica com a capacidade que a comunidade negra, que os negros tiveram e sempre têm, não é só nos Estados Unidos, de transformar o sofrimento em formas artísticas. Por exemplo, você pensar no jazz, no blues, no samba, muito da dor e da opressão social é transformada em outra coisa. Tem um exemplo que ele dá, que eu acho bem interessante, que ele chegou em um velório e a dor que ele estava sentindo não seria possível passar em palavras. Aí, cantando, ele conseguiria fazer isso, né? Então, essa capacidade de não ficar, não ser paralisado pela dor, não ser paralisado pelos problemas, né? Você falando da música, ele também já gravou um CD de hip-hop também, né? O Cornel West, quando ele fala dessa perspectiva profética, isso leva ele a sair da academia. Ele acha que não faz sentido ficar preso à academia. Faz parte do projeto dele essa aproximação da juventude, aproximar-se dos jovens e contribuir para que eles possam ter acesso a um tipo de questionamento, de conhecimento mais qualificado, né? Para o Cornel West, a transformação da música, ao passar do tempo, cria novas possibilidades de tradução da comunidade negra. Então, ele vê, por exemplo, o hip-hop como uma continuidade em relação ao jazz, em relação ao ritmo e blues, né? Então, o hip-hop é uma possibilidade de você também pensar o universo negro. Nos Estados Unidos isso é muito claro, e no Brasil também, essa ligação entre o hip-hop e o universo negro, né? Então, ele se apropriou disso, né? Ele gravou um CD de hip-hop, fez as músicas dele junto com vários artistas de renome. O filho dele também é compositor de hip-hop, né? Teve uma participação no CD de Prince e outros nomes interessantes do cenário hip-hop. E esse CD dele acabou sendo uma espécie de heresia acadêmica, né? Como é que um professor de Harvard vai gravar um CD de hip-hop? O que ele queria com isso, né? Então, isso acabou sendo algo que trouxe problemas para ele, né? E você sabe, assim, mais ou menos do que é o conteúdo das letras das músicas dele lá? Ou você não parou para ver isso? Não, as letras também são proféticas, assim, né? Você tem várias letras dedicadas a George W. Bush, né? Criticando o fascismo que ele via dentro dos Estados Unidos, a ascensão de um imperialismo, né? Na intervenção do Iraque. O grande alvo, o grande inimigo dele nesse álbum talvez fosse o Bush, né? Mas o grande objetivo seria retomar, tentar reavivar valores democráticos, né? O grande a mais em relação às outras pessoas. Você não tem esse papel. Há uma espécie de diferença entre a perspectiva profética dele e a perspectiva do Hort, né? É porque o Hort falava muito contra essa ideia de você ter uma... Como se o filósofo tivesse um acesso especial, uma verdade, e aí ficasse como um pastor mesmo, ou como um clérigo, né? Um filósofo como um clérigo. E assim, você falando que ele tem muita influência do Hort, parece até contraditório, né? Falar isso. Ele tem bastante influência do Hort, só que a influência dele da teologia é mais forte, né? Então, ele não deixa de ser um batista, né? Ele é um pastor batista, né? Mas aí você tem que pensar que, por exemplo, na igreja dele, depois de... uma porta separava os Panteras Negras da igreja batista. Então, você tem uma perspectiva prática do movimento... A luta pelo movimento civis, uma perspectiva que partia para o embate, né? E ele se ligava a essa perspectiva, mas também uma perspectiva religiosa que se vincula. Para o Cornel West, há uma tensão dentro do pensamento norte-americano entre o individualismo criativo, que os americanos valorizam muito, os norte-americanos valorizam muito a ideia do indivíduo genial, o indivíduo criativo, e, por outro lado, o sentido de comunidade, o sentido de sociedade. Para o Cornel West, os autores vão pendulando. Um destaca o individualismo, outro destaca o sentido de sociedade. E, na avaliação dele, o Hort está no movimento do pêndulo do individualismo. E ele vai levar o pêndulo para o outro lado, para valorizar as comunidades. E, no caso, ele acha que a grande questão que o pensamento norte-americano precisa dar, o pragmatismo precisa lidar com essa questão, é retomar a questão racial. Retomar essa questão como um problema fundamental da experiência norte-americana, né? Na construção de uma democracia mais ampla. Então, quando você se filia a alguém, você se filia para superar essa pessoa, né? Tem aquela questão do americano, tem muito de você enfrentar seu antecessor para superá-lo, né? Você absorve seu antecessor. Aí tem uma curiosidade, né? Curiosidade também que passa batido. Eu vou falar do Hort. O Hort, o avô do Hort, era um pastor protestante que foi o propositor da ideia de teologia social. Walter Rauschenbusch. Ele que propôs a ideia de que você não poderia separar a luta social, uma luta socialista, no sentido não marxista, né? De minoria social, do pensamento, do trabalho religioso. Então, o Rauschenbusch influenciou muita gente. Influenciou o Luther King, influenciou a teologia da libertação, e o Hort tinha essa herança, era o avô dele, né? E é como se o Cornel West quisesse recuperar até a herança do avô do Hort. E o Cornel West tem texto sobre isso também, né? Então, é curioso isso, né? O elemento que une o Hort e o Cornel West é a crença na democracia norte-americana, mas a crença na criação de uma democracia norte-americana, né? Na profecia de uma democracia norte-americana, né? Algo que deveria ser fruto do trabalho, né? Fruto do desenvolvimento e responsabilidade deles, né? Enquanto cidadãos também. Tem muitos elementos em comum. A filiação tem esses problemas, né? O complexo de Édipo é muito duro. Falando do Cornel West, sempre fala da questão racial. Como é que era a abordagem dele dessa questão? Como é que é, né? Talvez um conceito chave para isso seja de conversão psíquica, né? Mas aí, o Cornel West tem uma coisa bem interessante no livro dele, Questões de Raça, que é uma espécie de dialética que ele cria entre três grandes pensadores norte-americanos sobre a questão racial. Primeiro, a gente pode falar do Dubois. O Dubois é um pragmatista. Ele foi aluno do William James, do final do século XIX, começo do século XX. E o Dubois é um sociólogo muito criativo. É um sociólogo que misturou métodos de outras áreas para estudar sociologia. Ele deveria ser considerado... Existe embasamento para considerá-lo junto com Weber, Durkheim e Marx como um dos grandes nomes da sociologia, né? Ainda esse reconhecimento está acontecendo ainda, né? Mas vamos lá. O Dubois tem um conceito que o Cornel West vai utilizar, que é o conceito de dupla consciência. De repente, o Dubois foi criado dentro de um meio branco. E, de repente, ele se percebe não como parte daquele meio branco. Ele se percebe como negro. Mas ele se percebe como negro tendo uma cultura embranquecida, europeia. Ele se percebe um negro fora da África. Então, o Cornel West trabalha com a ideia de dupla consciência. É como se ele ficasse preso a uma dupla consciência. Ele é americano, mas ele é negro. O Dubois ainda era alguém que acreditava na América. Ele queria construir a democracia com essa dupla consciência. Diferente, por exemplo, do Marcos Garvey, que pregava que defendia que os negros deviam todos voltar para a África. Essa ideia de construir a América não fazia muito sentido para o Marcos Garvey. E depois você pega primeiro essa ideia de dupla consciência do Dubois. Aí o Cornel West pega o Malcom X. O Malcom X, de certa forma, ele continua o pensamento do Garvey, que eu citei para você. A ideia de separar os negros. Só que o Malcom X vai atacar fortemente essa ideia de dupla consciência. Ele vai criar uma imagem que é a imagem do negro da casa grande. E vai opor a diferença entre o negro da casa grande e o negro do campo. O negro da casa grande tem essa dupla consciência. Agora aquele outro que não faz parte da casa grande, ele não tem essa dupla consciência. O filme Django brinca muito com isso, com a ideia do negro da casa grande. Aquele personagem Samuel Lee Jackson, eu acho, ele representa justamente esse negro da casa grande. Ele tem a lealdade dividida e no final das contas ele é leal à casa grande. Então o Malcom X, ele cria essa ideia de conversão psíquica. Você tem que se converter negro e trazer essa ira negra, aproveitar essa ira negra para se transformar. Só que o Malcom X não tinha uma direção muito clara para essa transformação. Ele não acreditava na democracia de forma nenhuma. A percepção dele como muçulmano é que a cultura norte-americana é uma cultura degenerada. Então ele queria transformar, criar uma nação muçulmana. A ideia de voltar para a África dele era relevante. Então o Cornel West se apropia da ideia de conversão psíquica e dessa capacidade do Malcom X de mobilizar as pessoas. O Malcom X vai ter muito mais seguidores do que pessoas que ele conseguiu converter ao islamismo. Muito mais gente vai seguir o Malcom X pelo discurso dele em relação à questão racial do que pela questão islâmica especificamente. Aí o terceiro passo, o terceiro elemento seria tentar uma síntese a partir desses elementos, que é a ideia do Cornel West de buscar o Martin Luther King e promover uma revolução através de uma perspectiva que mantenha a fé no outro. A ideia de amor cristão é retomada no discurso do Luther King, de superar as contradições, de reconhecer as contradições, mas superá-las. Essa esperança democrática o Cornel West não quer abrir mão. Então ele acha que seria necessário um outro passo para além do Malcom X. Esse outro passo ele tenta dar. Ele tenta dar esse outro passo partindo do Luther King. Essa ideia de uma dialética entre essas três posições acaba sendo uma espécie de evolução. Porque você sai de uma perspectiva que é democrática, mas fica presa à dupla consciência. Você parte para outra perspectiva, onde você tem essa conversão psíquica, mas a ira negra é canalizada de uma forma talvez destrutiva. E você tenta agora trazer essa ira negra, trazer essa autoconsciência negra para um projeto construtivo, um projeto democrático. Para muitas pessoas esse último passo seria desnecessário. Acho que aí também dá para ligar muito como foi a atuação do Cornel West nas manifestações lá de Ferguson. Nessa manifestação de Ferguson o Cornel West participou de várias pociatas. Mas um especial fez como muito emblemática. Porque no sábado, antes da pociata, que estava marcada parece para o domingo, houve um seminário, um bate-papo. E nesse bate-papo muitas lideranças religiosas estavam presentes. Essas lideranças religiosas que tomavam o microfone para falar. E ele era um desses que estavam lá para falar. E no meio desses discursos das lideranças religiosas, um rapper levantou e falou, olha, esse discurso de vocês está cansado. Porque vocês falam, falam, falam. E amanhã, na hora de ir para a passeata, vocês não vão participar. Então, esse discurso de pregar a paz e pregar uma perspectiva religiosa não está com nada. Não adianta... Nós estamos aqui para fazer as coisas acontecerem, né? E o curioso é que o Cornel West concordou com essa avaliação. Ele disse que a maioria dos negros norte-americanos perdeu a perspectiva de questionamento. Se acomodaram, conquistaram uma posição social. E estão pensando como aqueles que eles criticavam antes. O Cornel West fala que a palavra nigger é muito depreciativa nos Estados Unidos. Quando você fala a palavra nigger, você fala de tratar alguém como objeto, né? É como se os negros estivessem voltando a uma perspectiva em que eles assumem a posição de nigger. Isso é uma crítica muito pesada do Cornel West em relação ao movimento negro norte-americano, né? E aí ele comentou que realmente era preciso que as pessoas fossem para a rua para participar das manifestações. E que ele foi para a manifestação naquele dia, não para discursar. Ele estava ali para ser preso. Ele foi lá para participar da manifestação efetivamente. E no dia seguinte, ele estava junto da manifestação. É curioso também, assim, onde que eles vão se manifestar? Na frente do supermercado. Na frente do Walmart. Então, o maior supermercado, vamos lá manifestar. E o Cornel West foi realmente preso. Mas essa frase dele, eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ser preso. Aí você tem essa perspectiva socrática. Você tem essa perspectiva, o lado profético dele. Eu acho que também é tragicômico, né? Porque você tem a certeza que você vai participar de uma manifestação em que você, como negro, por ser negro, vai acabar sendo preso. E continuar acreditando nessa luta. Porque o Cornel West foi muitas vezes preso. Não é novidade. É normal, quase. E ele tem mais de 60 anos, né? E ele continua participando dessas manifestações de rua. E continua mantendo essa perspectiva, né? De que é necessário. Acaba sendo algo daquilo que a gente falou antes. De um profeta que quer dar exemplo, né? Tem até fotos aqui dele sendo preso, né? Vou colocar depois no post. Tem muita repercussão essa prisão dele, né? Até pelo discurso e aquilo que veio antes. Mas hoje a questão racial nos Estados Unidos, ela está muito presente. E o Cornel West, ele tinha sofrido uma espécie de bloqueio depois da eleição do Obama. Porque o Cornel West foi um dos caras que lutou para que o Obama fosse eleito na primeira eleição. E depois se decepcionou demais com o que o Obama fez, né? Ele falou que ele começa a criticar o Obama. Fala que o Obama tem um governo de drones. Que é um presidente blackface. Um Rockefeller, na verdade. Que o compromisso dele é com os banqueiros, etc, etc. Ele preferia muito mais que tivesse um governante branco que pensasse nos pobres do que um negro que fizesse o que o Obama fez, né? Então, o Cornel West acabou sendo um pouco vítima dessa campanha dele, né? Ele apoiou algum candidato nessas profecias dele. E agora, nesse momento, se você olhar, ele está reaparecendo na mídia, buscando novos discursos. Continua trabalhando nessa proposta profética dele, né? É, acho que já cobriu o que a gente tinha colocado como pauta aqui. E você tem alguma coisa mais para acrescentar do Cornel West? Falar mais uma coisa para a gente finalizar e partir para as indicações? Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente fazer a ligação entre o Cornel West e a ideia do podcast também, né? Aí o Cornel West, ele propõe uma perspectiva de paideia democrática. Paideia, em grego, é educação, né? Então, você fala de uma educação profunda, de uma educação que vai... que leve a formação do homem, a formação mais integral do ser humano, né? E o Cornel West, ele defende a construção de uma educação mais democrática. Essa educação mais democrática, ela não tem que ser uma educação, vamos dizer assim... O Cornel West defende uma perspectiva em que a educação pode trazer prazer, sim. Você não precisa separar a educação e aquelas coisas que são consideradas prazerosas, né? E essa educação democrática tem que partir do contexto dos jovens e daquilo que os jovens valorizam. É necessário que a gente se aproxime da juventude a partir daquilo que os jovens consideram importante na sua autoconstituição, na sua identidade. Então, a música é importante, os filmes são importantes, esses meios da internet são importantes. E aí, o Cornel West, em termos teóricos, ele tá trazendo o John Dewey na ideia de educação contextualizada, junto com o Gramsci, junto com o Paulo Freire. Ele fala muito do Paulo Freire como inspiração dele pra essa perspectiva mais democrática de educação, né? Uma educação em que você procure dar raízes, né? Você procure religar as pessoas também. Aí o sentido religioso também aparece, né? A construção dessa ideia democrática, de uma educação que realmente possa atingir as pessoas de forma mais efetiva, acaba sendo um desafio. A gente não sabe como é possível fazer isso. Mas eu imagino que o podcast que a gente tá desenvolvendo pode ser pensado a partir desse conceito, dessa ideia de uma educação, ou de uma tentativa também de educação democrática. Eu só não acho que a perspectiva profética nos caiba, né? Eu prefiro deixar isso de fora do jogo. É, mas acaba que não cabe, mas acaba acontecendo como aconteceu com o Hort, né? De você não ter essa intenção, mas acaba que no final pode acontecer de ter seguidores involuntários, né? É, esse risco é o risco de você também não saber... É muito difícil você orientar alguém dando liberdade pra que a pessoa seja ela mesma, né? Pra que ela não seja uma cópia de você, né? Então, esse jogo de você se apropriar do outro pra ganhar força, essa antropofagia, que a gente falou que o Cornel West, de certa forma, se apropriou daquilo que ele achava interessante no Hort, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com o Cornel West, né? Sem não ser engolido por ele. E aí você vai ver o que é interessante no Cornel West no Brasil. No que o Cornel West pode ser interessante pra pensar o Brasil. No que é essa perspectiva religiosa? A gente sempre faz discursos colocando a perspectiva religiosa fora da espera pública. Como se ela não fizesse parte do debate público. Parece ser muito difícil hoje pensar o futuro da democracia sem levar em conta a construção de perspectivas religiosas que vão pra pasta pública, com identidades democráticas. Então, talvez seja interessante pensar como construir uma identidade democrática muçulmana, como construir uma identidade democrática judaica, uma identidade democrática cristã, em que a democracia seja um pano de fundo de tolerância e de autoconstrução, né? Aí eu não quero deixar de falar de outras religiões também, né? Todas as religiões talvez tenham que ser pensadas dentro dessa construção, né? Nesse sentido, talvez o Cornel West tenha alguma coisa pra ensinar pra gente. Principalmente na América Latina, né? Onde as perspectivas religiosas são tão fortes. Talvez seja impossível hoje tirar as religiões da espera pública. Agora, como a gente vai pensar as religiões na espera pública, talvez um caminho seja esse. De pensá-las a partir de construção de identidades democráticas, né? Eu acho que já tá legal do papo aqui sobre o Cornel West, né? A gente pode partir pras indicações, então, né? Então, Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente hoje? Eu trouxe algumas indicações. Vamos ver. Filme, a gente já falou do Matrix. Aí você pode falar da trilogia. Os três filmes Matrix podem ser matéria de indicação aqui. Aí, pra quem, aqueles caras que são muito fanáticos, tem uma edição do Matrix, a Ultimate Collection, uma coisa assim, em que você pode ouvir o filme Matrix 1, 2 e 3 com os comentários do Cornel West. E o Ken Wilber, né? Não tem a legenda disso daí. Você vai escutar o áudio, mas você vai ter todos os comentários do Cornel West sobre o filme, né? Então, é uma coisa interessante pra quem quer buscar. Mais coisa, você pode procurar o livro Questões de Raça, que tá em português. Esse livro, difícil de contar, como eu já disse, mas você pode encontrá-lo em Cebos, né? Outra indicação interessante de filme, o filme Malcom X. Ele tem essa reprodução de um diálogo imaginário entre o Malcom X e o entrevistador. Aí você vai ver que eles construíram esse diálogo a partir da perspectiva do Cornel West, a partir dessa ideia de uma dialética. É como se o entrevistador fizesse a figura do duboado intelectual, né? Da dupla consciência. E o Malcom X desse uma resposta como de conversão psíquica, nos termos que eu discuti aqui. Então, uma indicação seria o filme do Malcom X, do Spike Lee, e Faça a Coisa Certa também, do Spike Lee. Esses dois filmes são bem interessantes. Eu acho que dá pra colocar muitas questões a partir dele. Em relação a músicas, aí a gente pode indicar o próprio CD do Cornel West. Você pode tentar ouvir alguma coisa. Ele gosta muito da música do John Coltrane. Não, eu não vou saber o nome do cara. Mas se você pegar a música da Montau, tudo aquilo lá é o balanço do Cornel West. O Cornel West indica muitas leituras, porque as pessoas geralmente procuram ele pra saber o que eu preciso ler pra me tornar alguém interessante. Aí ele indica muitos livros também. Então, se você pensar, eu acho que não daria pra deixar de indicar Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana que ganhou... Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz, e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 17, e hoje falamos sobre o filósofo norte-americano Cornel West. Esse é o último episódio da temporada 2015. Mas vamos fazer uma pausa de fim de ano, e vamos voltar no dia 25 de janeiro com um novo episódio. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail pra contato arroba filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV, pra ilustrar alguns conceitos e dialogar com as coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui pra continuar essa conversa com vocês. Vamos então pra nossa conversa sobre Cornel West. Hoje nós estamos aqui só eu e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o filósofo Cornel West. Queria perguntar aí pra você, Marcos, quem que é o Cornel West? O Cornel West é uma figura muito importante no cenário cultural americano, uma figura da esquerda. Ele é tão um filósofo de esquerda, ele é um filósofo negro, talvez o mais representativo, o mais próximo dele seria o Molef Assante, mas eu acho que ele tem uma abrangência maior, tanto que o intelectual de direita tem que fazer um livro dos 100 professores mais perigosos da academia americana. Aqueles professores que doutrinavam pra esquerda, doutrinadores de esquerda, os ideólogos. Aí eu fui lá pra ver o que ele falava do Cornel West. Não tinha o nome do Cornel West entre os 100 personalidades. Tinha um capítulo especial, separado. O único que mereceu o tratamento diferenciado, separado entre esses perigos. Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz, e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 17, e hoje falamos sobre o filósofo norte-americano Cornel West. Esse é o último episódio da temporada 2015. Nós vamos fazer uma pausa de fim de ano, e vamos voltar no dia 25 de janeiro com um novo episódio. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail pra contato arroba filosofiapop.com.br No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV, pra ilustrar alguns conceitos e dialogar com as coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui pra continuar essa conversa com vocês. Vamos então pra nossa conversa sobre Cornel West. Hoje nós estamos aqui só eu e o Marcos. A gente vai falar hoje sobre o filósofo Cornel West. Queria perguntar aí pra você, Marcos, quem que é o Cornel West? O Cornel West é uma figura muito importante no cenário cultural americano, uma figura da esquerda. Ele é tão... um filósofo de esquerda, ele é um filósofo negro, talvez o mais representativo, né? O mais próximo dele seria o Molef Assante, mas eu acho que ele tem uma abrangência maior. Tanto que o intelectual de direita foi fazer um livro dos 100 professores mais perigosos da academia americana. Aqueles professores que doutrinavam pra esquerda, né? Os doutrinadores de esquerda, os ideólogos. Aí eu fui lá pra ver o que ele falava do Cornel West. Não tinha o nome do Cornel West entre os 100 personalidades. Tinha um capítulo especial, separado. O único que mereceu o tratamento diferenciado, separado entre esses perigosos intelectuais de esquerda, né? Então, o Cornel West é um filósofo, um teólogo, apesar dessa descrição dele como um cara que é controverso, com certeza, mas ele passou pelas principais, trabalhou nas principais universidades americanas, trabalhou em Princeton, trabalhou em Harvard. Então, tem toda a qualificação necessária pra ser conhecido no debate como uma figura relevante, séria, né? Mas, na medida que ele se torna um intelectual público, mais e mais ele vai ser criticado pela academia, né? Então, ele...